Exigência da família da Itula Nianne transmite a deputada do PLP, Noé da Silva, Bucatuir e plenária segunda semana. Representante povo Nianne, família saudosa da Itula na família que se funda em Sira Seluk, que se funda em Sira Seluk, que se funda em Sira Seluk, continua a lutar. Também, o governo não viabiliza o partido Fretil Ingrace, que se funda em Sira Nianne, que se entrega para a família. Amém, na backedons. Amém. Presidente, وسcul polarization daahora my rakotvarno, Sira Helucu, e tab exposed to Sira Seluk, Lurinaran Fratili Gondi Oukone Bélékala. Bucatop, Amémência a mandato da corona, durante uma soinima Ph merchandise de aaho tacrânia, Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. O vice-chefe bancário de Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira oportunidade de Ucum e a governação da UALUNE conseguem resolver o assunto sem a oportunidade de ser o banheira Fretilin Ucum. O vice-chefe bancário de Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin. O vice-chefe bancário de Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin. O vice-chefe bancário de Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin. O vice-chefe bancário de Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin, António Bianco, afirma que a banheira Fretilin. Fatima Pereira, Cesar Guterres, GMN